Vira o ente português Crianças, venham aqui! Hoje nós vamos trabalhar na obra! Construir é tão legal Com cuidado Coloque os óculos e as luvas Agora vamos ao trabalho Vamos construir Em equipe Vamos construir Em equipe Vamos construir Com cuidado Eu e você Tá na hora desses prédios virarem pó! Viva! Cavar é legal Com cuidado Bote as luvas e capacetes Pra nos proteger Vamos construir Em equipe Vamos construir Em equipe Vamos construir Com cuidado Eu e você Quem quer cavar buracos? Eba! Consertar é tão legal Com cuidado Encher e esvaziar o caminhão E depois vem o trator Vamos construir Em equipe Vamos construir Em equipe Vamos construir Vamos construir Com cuidado Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Uau! 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 Que legal! Vocês são ótimos construtores! Viva! Construir Construir é tão legal Se prestarmos Muita atenção Cuidando 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 Um do outro Terminamos Sem nenhum Arranhão Vamos construir Em equipe Vamos construir Em equipe Vamos construir Com cuidado Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Urgum Os limpadores fazem Suish, suish, suish Os limpadores fazem Suish, suish, suish Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os passageiros sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros sobem e descem Pela cidade Motorista diz Dê um passinho pra trás Um passinho pra trás Um passinho pra trás Motorista diz Dê um passinho pra trás Pela cidade O bebê no ônibus O bebê no ônibus faz guá-guá Guá-guá-guá Guá-guá-guá O bebê no ônibus faz guá-guá Pela cidade As luzes do ônibus fazem plim-plim Plim-plim-plim Plim-plim-plim As luzes do ônibus fazem plim-plim Pela cidade As moedas do ônibus fazem tim-tim Tim-tim-tim Tim-tim-tim As moedas do ônibus fazem tim-tim Pela cidade Buzina do ônibus faz bibi-pam-pam 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 A buzina do ônibus faz bibi-pam-pam Pela cidade Vamos aprender sobre os sentimentos, Joãozinho Zangado 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 Se está zangado, faça um biquinho Se está zangado, faça um biquinho Se está mal-humorado e um pouquinho chateado Se está zangado, faça um biquinho Feliz Feliz Se está feliz, pode pular Se está feliz, pode pular Está feliz e divertido E pulando eu te digo Se está feliz, pode pular Tímido Tímido Quem fica tímido Quer se esconder Quem fica tímido Quer se esconder A gente quer se esconder Pra ninguém mesmo nos ver Quem fica tímido Quer se esconder Aham! Esta é a Mia Mia, diga oi Triste Se está triste, pode chorar Se está triste, pode chorar Sentir tristeza não é legal E chorar é tão normal Se está triste, pode chorar Bravo Bravo Quem fica bravo Sempre quer brigar Quem fica bravo Sempre quer brigar Mas brigar não é legal Conversar é genial Quem fica bravo Sempre quer brigar Joãozinho, brincar junto é divertido Temos que dividir Assustado Assustado Se está assustado, pode gritar Se está assustado, pode gritar Todo mundo sente medo Mesmo sendo corajoso Se está assustado, pode gritar Orgulhoso Orgulhoso Se está orgulhoso, comemore Se está orgulhoso, comemore É tão legal se orgulhar Então comemorar Se está orgulhoso, comemore Sono lento Alguém está com sono Oi, crianças Vamos dar um passeio hoje Sim Você gostou do meu boné, amiguinho? Sim Então, pessoal Estão prontos para visitar o aquário? Vamos ver vários animais marinhos Sim Bom, três, dois, um Vamos nessa! Meus queridos aluninhos Sensados, bem comportados Felizes porque vão passear Oba! Este passeio é legal E o dia é especial Porque vamos para o aquário Olá, pessoal Bem-vindos ao aquário Eu serei sua guia E esse é o nosso pinguim, Flip Ele é meu ajudante Juntos vamos guiá-los nessa aventura Pronto, já podem seguir o Flip Vamos lá Vejam quantos peixinhos Tantam e dambulhinhos Tem pequeninos e grandões Cavalos marinhos Sim, gostam de ficar juntinhos Brincam em paro o dia todo Venham, amiguinhos Vamos para a próxima atração O mergulhador ali para longo pra você Olhe que dança engraçada Clip-clop O polvo tem um boné Pra dançar ficou de pele Tem várias pernas pra dançar Tip-tau Vocês dançam muito bem Ok, por aqui, pessoal Mais aventura nos espera Aqui tem a água viva No mar ela é muito ativa No mar exige gelatina Doloridas Nham, nham Esse é o professor Que os ensina com amor Ensina tudo sobre o mundo Eu adorei a água viva Amiguinhos Estamos indo no tanque de toque Oh, o tanque de toque Vamos lá Olha esse peixinho Nadando Engrastadinho Ele vai nadar até você O peixinho é nosso amigo E o tanque é o seu amigo Diga oi pro peixinho então O que aconteceu? Uma estrela Não precisa se preocupar, Joãozinho É só uma estrela do mar Vamos colocá-la de volta na água, tá? Vamos lá fora Tem mais animais varinhos pra ver Pinguim, tão divertido Brincar com seus amigos Flip-e também é bem legal Legal O golfinho vai saltar Brinca aí e sem parar Veja quantos saltos ele dá Lá, lá Lá Oi, amiguinhos Se divertiram bastante no aquário? Sim Ah Eu acho que você tem um novo aluno, professora Eu estou vendo Ok Três, dois, um Aqui, vamos lá Tchau, pessoal Voltem logo Tchau, Flip Tchau, Flip Se você está feliz, abra a boca Se você está feliz, abra a boca Se você está feliz, e seu rosto já me diz Se você está feliz, abra a boca Joãozinho Joãozinho, sabe dizer comida? Hum, yum Você sabe dizer mais? Querido, diga mamãe Se você está feliz, diga cão Se você está feliz, diga cão Se você está feliz, e seu rosto já me diz Se você está feliz, diga cão Joãozinho, pode dizer mamãe 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 Se você está feliz, diga bola Se você está feliz, diga bola Se você está feliz, e seu rosto já me diz Se você está feliz, diga bola Ok, meu amor, repita comigo Diga mamãe Se você está feliz, diga carro Se você está feliz, diga carro Se você está feliz, diga carro Mamãe Mamãe É assim que eu faço a dança todo dia Agora eu vou ser a Cinderela É assim que eu vou ao baile, vou ao baile, vou ao baile É assim que eu vou ao baile, o baile no castelo É assim que eu vou ao baile, vou ao baile, vou ao baile É assim que eu vou ao baile, o baile no castelo Agora é a vez da Aurora É assim que eu adormeço, adormeço, adormeço É assim que eu adormeço, esperando o príncipe É assim que eu adormeço, esperando o príncipe Agora vou ser a Elsa É assim que eu congelo, eu congelo, eu congelo É assim que eu congelo com minha mágica É assim que eu congelo, eu congelo, eu congelo É assim que eu congelo com minha mágica Agora vou ser a Ariel É assim que eu canto e sonho, canto e sonho, canto e sonho É assim que eu canto e sonho, em conhecer meu príncipe É assim que eu canto e sonho, canto e sonho, canto e sonho É assim que eu canto e sonho, em conhecer meu príncipe Agora vou ser Jasmine É assim que eu congelo, canto e sonho, canto e sonho É assim que eu viajo, eu viajo, eu viajo É assim que eu viajo, eu viajo, eu viajo É assim que eu viajo, eu viajo, eu viajo É assim que eu viajo, eu viajo, eu viajo É assim que eu viajo, eu viajo, eu viajo É assim que eu viajo, eu viajo, eu viajo É assim que eu viajo, eu viajo, eu viajo É assim que eu viajo, eu viajo, eu viajo, eu viajo É assim que eu viajo, eu viajo, eu viajo, eu viajo É assim que nós cantamos, nós cantamos, nós cantamos É assim que nós cantamos, somos princesas É assim que nós cantamos, nós cantamos, nós cantamos É assim que nós cantamos, somos princesas Uai, não tem nada pra fazer É mesmo Hum, oh! Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os cavalos e homens do rei Deixaram o Humpty inteiro outra vez Humpty Dumpty, esse é seu rosto E aqui é o castelo pomposo Bote a coroa e a linda capa Humpty, cuidado com a sua cara Vamos tentar de novo Primeiro seu rosto Depois a capa E a coroa Ah, e o seu trono fofinho É pronto Humpty Dumpty sentou no trono Amarelinho e muito fofinho Vamos brincar Bem devagar Para o Humpty parar de quebrar Opa, cavalinho! Humpty Dumpty vejo o cavalo E os seus cavaleiros também Todos os cavalos e homens do rei Quebraram o Humpty toda outra vez Vamos Humpty Dumpty está no pote E agora não vai quebrar Lá vem o bingo para brincar Mas o Humpty com sorte não está Humpty Dumpty vamos ajudar E o jeito vai ser te colar É nosso amigo, não se preocupe Vamos deixá-lo inteiro outra vez Que castelo lindo, Humpty! Bebê Tubarão Irmão Tubarão Irmão, tubarão Irmão, tubarão Somos tubarões Os tubarões Que legal! Que legal! Que legal! Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Somos tubarões Somos tubarões Somos tubarões Os tubarões Tchau 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 tubarões